Gente, bom dia! Eu estou aqui no sítio da minha amiga. Olha quem tá ali, ó, que coisa linda! É do irmão dela, aquele cachorrinho lindo que vai por ali. Mas eu cheguei aqui, ele veio me observar. Olha o sítio dela como é, gente. Olha as bananeiras. É bem cuidado esse sítio, viu?